Fala rapaziada, eu sou o Brana Mariano E mano, hoje a gente chegou no nosso acampamento Só que como a gente chegou muito tarde A gente vai acabar tendo que dormir um pouco no carro Pra amanhã de manhã acordar, pegar o barco E ir até onde a gente realmente vai acampar Agora são três e meia da manhã Tá todo mundo dormindo aqui no carro Eu, Natália e a Amorinha, né filha Tranquilo aqui, dormindo também E amanhã não, né Daqui a pouco, na verdade, a gente vai pegar o barco E atravessar o rio E vou contar um segredo pra vocês Tem o ato de que esse rio tem jacaré Não sei se é verdade, mas enfim, tomara que não, né Enfim, vamos dormir aqui e daqui a pouco a gente volta Galera, a gente tá aqui no barco, né meu bem Tô me atravessando Olha só, a Amorinha tá aqui Olha isso, todo lugar do sol é só água Meu bem, aqui a gente já falou, né Tem o que? O que que tem aqui? Jacaré, piranhas e gigantes Desse também E que mais? Cobra e onça parda Exatamente, aqui tem onça parda, tá A Amorinha tá assim, tudo tranquila Ela tava dentro da casinha e ela começou a sair da casinha Entendeu? Tá querendo ver, né? Tá querendo ver, querendo dar uma visitada Olha só, a água aqui, gente Verdinha, né? Mas tá bem geladinha também É bom pra refrescar, né? Inclusive, Amorinha, deixa eu passar a mão no seu rostinho Pra você ficar refrescada Gente, já estamos aqui E agora a gente vai entrar um pouco na água Olha a Amora Tranquila O chapéuzinho dela tampando o rostinho dela do sol É melhor pra gente, tá? Porque o sol tá bem na minha cara aqui, ó É E ela tá numa tranquilidade Vai entrar na água pela primeira vez Mano, a Amora nunca entrou em uma água selvagem Ela só entrou... Na verdade, ela nunca entrou nem em piscina, nem nada É a primeira vez, então, que a Amorinha vai entrar na água? Primeira vez, sim Mano, vamos ver como é que vai ser a reação dela, então Viu? Meu bem, eu coloquei as patinhas e ela já ficava assim, ó Pois é Não pode nadar Exatamente Inclusive, mano, eu fui com a Natália ali pro outro lado pra gente dar uma dada E a gente viu pegada de onça Exatamente Vou ver se tem ali na borda pra mostrar pra vocês Porque se realmente for de onça, significa que enquanto a gente dorme Tem uma onça que fica perambulando por aqui E aí vocês já sabem, né? Pode ser que ela tente pegar até a Amorinha Olha só, foi assim que a gente veio pra cá Com esses dois barcos E, mano, não tem mais ninguém Isso aqui é totalmente selvagem, tá ligado? Olha como é que funcionam as pegadas Essa pegada aqui é de pássaro, tá vendo? Fica certinho, ó Os dedinhos do pássaro bem aqui Eu não tô encontrando aqui agora Porque já passou um tempo Mas olha só Tá vendo essa pegada? Isso já não é de pássaro Isso parece ser de algum outro animal Mas também não é de onça Porque é pequena A que a gente encontrou de onça Era bem maior Bem maior E tinha acho que três dedos só Ao invés de quatro Como aquela ali Galera, a gente tava andando A gente encontrou outras pegadas, tá vendo? Mas isso aqui parece ser Daqueles pássaros que tem as patinhas fininhas Tá vendo? Olha só E aqui Parece daquele javali que o Brenny falou Tá vendo? Ih, não Aqui não tem outros cachorros Não tem como chegar cachorro aqui, gente Tem que atravessar Uma lagoa gigantesca Pra chegar no lugar que a gente tá Olha só Tem que atravessar isso tudo O que foi? Ai, meu Deus do céu É, meu bem É de onça Tô te falando que é de onça Elas estão por aqui Pior que nosso acampamento Tá muito perto daqui Muito perto mesmo Olha só E a Amora tá toda feliz Olha a cor que o pé dela tá já Olha isso, gente Ela tá puro barro Olha só Vamos seguindo Tem mais pegadas aqui Vamos ver Tem várias pegadas, tá vendo? Isso aqui é de passarinho Agora essas aqui, ó São de onças mesmo Chegou o momento A Natália foi só buscar A toalhinha da Amorinha Ela já tá toda suja de terra Olha isso, mano Vamos entrar com ela, então? Vamos Vamos lá, ó Põe a toalha aí no barco E vamos entrar Vamos lá, Amorinha Relaxa, tá? É só água Não é o pet shop que você toma banho Mas é água natural E outra coisa Tem que pôr primeiras patinhas Deixar o corpo dela esfriar E depois pôr ela toda Porque senão pode... Entendi Pra acostumar o corpo dela A água gelada Exato Bom, então vamos lá Ó, eu inclusive Tô com uma sapatilha Que é pra pisar Porque ali, ó Tem muito barro Muito barro Sem essa sapatilha Fica difícil de andar, né, Amor? Muito Então vamos lá Tamo entrando Tamo entrando Pronto, a Natália prendeu o cabelo Chegou o momento Vamos lá Três Dois Um Vai Ó Ó como é que ela já começa Ela já tá nadando, mano Já tá Ela já sabe o que tem que fazer Olha isso Bonitinha demais Olha isso, no ar No ar Vai, vai colocando devagarzinho Vamos deixar ela bater no pezinho um pouquinho, ó Ó Olha isso, mano Eu não entendo como que ela já sabe o que tem que ser feito pra ela nadar, tá ligado? Ela já nasceu sabendo, porque ela nunca prendeu Caramba, olha isso Vou pôr, vou pôr Vai, põe Vou dar uma segurada aqui pra ela não Isso, segura por aí Tem um peitoral nela ali, ó Ó, ó, ó Que isso, ela já tá Uai, que isso, ela tá nadando rápido Olha, sozinha Você soltou por um tempinho, não soltou? Soltei totalmente Caramba Ó, vai Deixa ali e vai soltando devagarzinho Tira a mão pra todo mundo ver que ela tá nadando sozinha Olha isso, mano Caramba A água não tá gelada, tá? A água tá gostosa A água tá muito boa, tá? Tô até morna, pra falar a verdade Olha isso Se não é a coisa mais fofa que vocês viram hoje Eu não sei o que é Se isso aqui não vale o seu like Eu já nem sei mais o que vale nessa vida Sério mesmo Olha só, gente Ela toda molhadinha Ô, filha Bom que tá tão quente Sério, tá quantos graus aqui, amor? 34 34 34 graus Precisa dar uma molhadinha pra ficar fresco, né? É, agora eu fico aqui no colinho da mão Ô, meu Deus Isso aparece um neném Olha isso Caraca, gente Tem um tornado bem ali Olha isso O início de um tornado O nosso banheiro saiu voando, mano Olha isso Não sei se estão conseguindo ver Mas tem literalmente um tornado ali Galera, olha o que apareceu aqui no acampamento Isso daqui é um gavião Olha só isso Olha lá Ele tá nessa distância aqui, ó Eu vou tentar chegar perto Apesar que ele tá voando bastante, sabe? Olha só que lindo Ele tá andando Se eu jogar uma carninha aqui Vocês querem ver que ele vai vir buscar? Eu tenho certeza que eles vão vir Eu vou fazer essa experiência Eu vou pegar um pedaço de carne Vou jogar aqui E com certeza vai vir eles e muito mais Olha só Tô com uns pedacinhos que eu cortei aqui de carne Eu vou colocar um pouco em cada lugar Eu não sei se eles vão vir, não Mas eu espero que sim, ó Vou botar mais um pouquinho aqui E sei lá Vou colocar um mais perto ali do Brenner Que tá sentadinho ali, ó Vou colocar um bem aqui Pra ele vir bem perto da gente Inclusive, ó O Brenner tá aqui com a amorinha Um ar-condicionado Exatamente Olha isso, gente Tá curto Ela tá até dormindo aqui no meu colo Tá coisa Ô, mamãe Que chaninho Tá fresco pra ela Aqui é bem quente Mas esse ar-condicionado, gente Ele, ó, um 5 graus, né? Um 5, 6 graus Ele diminui Se estiver na frente dele, sim É, olha lá A amorinha não tá nem gostando, não Cê sabe, né? Entrou na água Agora tá ali tranquila Rapaziada, olha aquilo ali É um tornado É literalmente um tornado Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas as folhas estão todas girando Olha isso, mano Amor O que que é chaninho? É um tornado Será que tá chegando perto do acampamento? Olha lá Meu Deus do céu Olha isso, mano É um tornado E ele tá andando E levando tudo pela frente Tá ficando mais forte Caramba Ai, meu Deus do céu Eu nunca tinha visto um formato Eu nunca tinha visto tornado direito Sério mesmo De perto Teve aquele que aconteceu Perto da nossa barraca ontem Mas ele era mais fraco Esse ainda é muito forte Esse foi muito mais forte Eu acho que ele tá indo pra lá, amor Só que é o seguinte Agora Tá mais cedo do que o tornado de ontem E se no mesmo horário hoje Mais tarde No mesmo horário que teve o tornado ontem Um tornado igual esse aí Acontecer do nosso barraca Não, meu Deus Você acha melhor que a gente bora? Eu não sei, viu É melhor pelo menos a gente ficar de olho Porque se começar um tornado desse Vindo na direção da nossa barraca A gente pega as coisas Coloca no barco E vai embora o mais rápido possível E vai embora